Fala galera, Clifes na área, galera, hoje o galera foi ótimo, bem-vindos ao meu canal, hoje começou maneira né, bem-vindos ao meu canal, aqui a gente trata um pouco de design de Brands, beleza, mais focado em t-shirts, beleza, também dou algumas dicas de design, se você quiser dar aquele likezinho e aquele subscribe, vai ajudar a gente pra caramba, beleza? Então vamos lá, galera, a pedido de alguns, beleza, eu vou estar trazendo pra vocês, ok, alguns tutoriais de como vocês podem chegar no final, é, neste aqui, beleza, aqui ó, é, neste final aqui, é mais ou menos uma camisa bootleg, por que o nome é bootleg né? O nome já diz, é um designer meio blé, tá ligado? Tipo, é, faz muito sucesso, inclusive acho o style bem legal, fica maneiro em camisas, mas se você pegar pra fazer algum poster, alguma coisa, você vai olhar e vai falar, pô que porra de designer, sacou? É bem isso, sacou? Pô, mas pra camisa dá certo e fica bem legal, às vezes, em algumas Brands, a gente vê alguns estilos, né? Deixa eu estar passando aqui pra vocês alguns, beleza? Se você jogar bootleg t-shirts, você vai ver aqui do Notorious Big, beleza? Você tem aqui do Michael Jordan, olha que legal, você tem aqui, sei lá, é, do Pedro Pascal, que é o que faz o Mandalore, aí você vê que, pô, é, não tem segredo, cara, essas camisas, ok? Vocês vão ver que não tem muito segredo pra gente fazer, porque olha só, eu vou criar aqui um documento aleatório, ok? Olha lá, e a maioria das paradas como a gente vê aqui, essas, esses efeitos de letra, inclusive já ensinei pra vocês aqui no canal, ok? É, tá dois vídeos atrás, é, só vocês botarem bling effect, é um dos efeitos que eu ensino, mas a maioria da rapaziada, ela não faz dessa forma, né? Ela faz de uma maneira bem fácil, porque se a gente botar aqui, ó, exatamente como tá ali, né? A gente pode botar Big, ok? É, dessa forma aqui, ok? A gente não precisa, é, ficar passando muito não. É, vamos trocar a cor dessa letra, ok? Eu vou botar aqui um branco, beleza? Eu vou vir aqui e vou criar um Stroke pra ela, ok? Um Stroke Stroke é bem basiquinho, ok? Assim, tá bom. O que que a rapaziada normalmente faz, ok? Ela aproveita desse Stroke, é, de cores diferentes, eles vêm aqui, ok? Com a Magic Tool, eles vão clicar aqui no branco, vou dar um Ctrl J, opa, converter pro objeto inteligente primeiro, né? Vai vir aqui, vai dar um Ctrl J e vai vermelho e também vai dar um Ctrl J, opa, e também vai dar, opa, deixa eu clicar aqui no vermelho de novo e também vai dar um Ctrl J. Vamos dar uma Ride aqui, pra ver se ele dividiu certinho. Deu, é, ele dividiu certinho. O que que a rapaziada normalmente faz, ok? Eu não peguei aqui, é, hum, eu não peguei, cara, eu não peguei aqui um, um efeito de, de diamante, né? Eu vou botar aqui, vamos fazer direto, né? Diamante texture. Vamos pegar aqui um diamante texture aleatório, vocês podem achar aqui, normalmente, aqui, normalmente eu pego no Freepeek, vamos pegar esse aqui, tá? Vamos pegar aqui, só, ih, vai tá em arquivo web, arquivo, hum, vai ser complicado de achar. Bem, eu acho que o download tá grátis no Freepeek, que como eu tenho conta, não vai ser um problema, né? Mas, vocês não vão ter, né? Mas eu acho que eu disponibilizei lá no canal, ok? Vamos baixar esse aqui. Bem rápido. Vocês vão perceber aqui. Bom, vamos jogar aqui. O que que a rapaziada normalmente faz pra ter um trabalho bem rápido, né? É, a gente vai vir aqui, vamos jogar ele aqui embaixo, é, mais ou menos aqui, o que a gente quer é o branco, né? Eles vêm, jogam pra cima do branco e criam uma camada de recorte. Esta é uma forma de você fazer bem rápido, ok? A segunda forma é a forma que eu já ensinei pra vocês, que vocês vão vir aqui em Pattern Overlay, ok? E no Pattern Overlay, vocês vão setar, é, o diamante de vocês. Olha que legal, o meu já tá até aqui, ó. E aqui é bem, bem maneiro, bem melhor, porque vocês podem setar o Scale, ó. E aí, ó, olha só. Aí ele faz bem legal esse efeito de diamante. É bem melhor do que a primeira vez, né? Do que a primeira forma que eu ensinei a vocês, ok? É, isso aqui tá tudo, tudo bem explicadinho no último tutorial que eu fiz. Inclusive, vocês conseguem fazer essa, essa, esse efeito aqui, ó, que eu fiz, inclusive, lá, ok? É, feito isso, galera, essa parte aqui, que é o contorno, né? Vocês vão tá tudo fazendo com Bevel, né? É, vocês podem vir aqui no Blend, no Styles, ok? É, pra quem já tem o Styles, talvez, é, possa ter esses efeitos aqui, ó. Os efeitos naturais e tal, olha que legal, ele já fez um efeito meio metálico pra gente, aqui. Olha que maneiro, beleza? E aí, se a gente voltar aqui, ó, claro que eu vou ter que dar um, um back aqui, que, né, a gente já pesquisou. Vou botar aqui, bootleg t-shirt. Se a gente voltar aqui, o meu Notorious Big tá mais ou menos, bem mais ou menos parecido com essa aqui, não tá? Ok? Então, o que a gente pode tá fazendo aqui? A gente vai dar um Ctrl T nela. Eita! A gente vai tá selecionando, né, as duas, né, primeiro, né, galera? Se vocês quiserem mexer nisso depois, é legal vocês botarem isso aqui, dar um Ctrl G, botar num grupo, dar um Ctrl J, copiar o grupo, e aí vocês vão converter pra objeto inteligente e podem até rasterizar, ok? Que aí vocês vão tá podendo mexer nessa letra aqui, porque a gente vai tá dando um Ctrl T aqui nela, ok? E agora a gente vai poder transformar ela, beleza? Primeiro a gente vai usar aqui, ó, vou recapitular aqui devagarzinho, vou dar um Ctrl T, né, vai aparecer isso aqui. Lá em cima, vocês vão clicar aqui e vir aqui no warp, ok? E aí vocês podem usar o arc, aqui, olha o que o arc faz, ele já dá esse efeito bem legal pra gente, né? É, vamos voltar lá? É, ele dá uma puxadinha, a gente pode vir aqui, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver o que que, não, ih, o Fischi faz um negócio bizarro aqui pra gente, a gente não quer isso, né? Se não, opa, deixa eu voltar aqui, vou dar um Ctrl T, eu vou vir em warp, e aí eu posso até puxar um pouquinho pra cá, ó. Ele ficou meio estranho, mas aí eu posso, vocês podem brincar um pouquinho com isso aqui, ó. Você vê que quanto mais vocês fazem, ele vai dando uma deformada legal na letra, né? O ideal seria a gente aumentar um pouco essa letra, né? Porque essa letra, ela já é meio, é, caidinha, né? É, a letra que ele utiliza, ela é mais chapadona de frente. Então, vale, antes de vocês fazerem todo esse processo, preste atenção na fonte que você tá usando. Tipo, você pega a fonte, escreve o nome que você tá fazendo, beleza? E você vê, pô, essa fonte vai ficar legal, chapada assim de frente? Ou eu quero um bagulho mais deitado? Beleza? É, no nosso caso aqui, ela tá bem deitadinha, então eu acho que ela vai ficar meio estranha se a gente quiser copiar 100% aqui, igual a essa. Mas, é, eu já ensinei pra vocês como vocês chegarem, é, nesse estilo aqui, é, enfim. Vocês vão fazer a mesma coisa, porém, com a fonte, ok? E aí, pegando isso aqui, né, vamos, vamos, vamos aproveitar isso aqui. E aí, o que que vocês vão fazer? Joga aqui, ó, Notorious BID. Ele vai te dar aqui várias fotos do Notorious BID, é, a gente vai vir aqui só no tamanho pra pegar as melhores fotos, né? É, se vocês não acharem, vamos lançar aqui um PNG, só aleatório, né? A gente vai achar umas bem aqui, olha só. A gente, inclusive, achou bem fácil, né? Aqui ele já tem ali, beleza. Vamos pegar aqui umas bem, bem facilzinhas. Vamos pegar essa daqui também. Aqui, ih, cheio de comercial, né? Esses sites de PNG fácil aqui, eles, nossa, olha lá. Eles são complicados de você baixar, porque às vezes fica bugando tudo, cara. Acho que é essa daqui, cara, vamos ver. É, foi, eu acho que foi, né? Vamos ver aqui. Ô, baixinho, negócio, nada a ver. É, foi. Beleza? A gente aumenta, olha só. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Só porque... Esse daqui a gente deixa aqui por hora, tá? Vamos voltar aqui, porque eu quero pegar a referência daquela camisa, né? Tá bom. É, o que que ele fez aqui, né? Ele botou esse BID lá em cima, esse aqui, ele diminuiu. O que acontece com esses tipos de camisa, galera, é que é mais ou menos um recorte e cola, né? Você lembra quando vocês faziam aqueles recortes e colar lá na... Lá no... Acho que eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer assim, ó. Lá no colégio de vocês, ok? É... É mais ou menos isso. Beleza? Não tem segredo. É, ali ele bota algumas fotos dele. Pô, vai ser complicado. Eu devia ter pego isso bem antes do vídeo, né? Já tinha preparado, mas, tipo, eu resolvi... Juro pra vocês, cara. É... Eu tô fazendo isso aqui em cima da... Em cima... Em cima pra vocês, porque... Quero trazer pra vocês o processo, né? Como faz esse estilo, né? É... Bem tranquilo. Não tem segredo muito, não. A gente fica, às vezes, dando mó volta, achando que, pô... Hum... Nossa, eu odeio esses sites assim, cara. Porra. Notórios... BID. Se vocês não acharem nenhuma foto em PNG, ok? Vale a pena vocês pegarem essa aqui e vocês vão entender por quê. Beleza? Eu vou pegar essa imagem aqui. Hum... Deixa eu ver aqui. Vou pegar... Hum... O Notorious tem várias fotos viradas, cara. Inclusive, essa daqui é icônica, né? Hum... Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui, tá? Vamos lá. Não vou demorar muito, não. Senão o vídeo vai ficar bem longo. Só da gente catando a imagem. Aqui a gente já tem algumas do Pose, né? Vou jogar essa aqui pra dentro. Ela não tá tão grande, né? Ficou uma droga aquela imagem ali. Muito pequena. Beleza. Vamos jogá-la aqui pra baixo. Essa daqui a gente vai baixar pra cá. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Essa daqui vem pra cá. Essa daqui vai vir pra cima dessa. Vamos dar um contorno aqui nela. Vamos aumentar ela aqui, ó. Deixar ela mais ou menos aqui. Aqui. Vamos voltar lá na camisa. E vocês veem que ela já tá um pouquinho recortada. O ideal seria de fazer o seguinte. Vamos pegar aqui... Vamos recortar de uma maneira fácil, tá? Sem usar a nossa Pen Tool. A gente vai vir em Object Select Tool. Vamos selecionar a imagem lá de trás. Aqui a gente vê que ela já não é tão boa, né? Essa ferramenta. Vamos ver que ela assutua aqui. A gente vai vir aqui fazendo um trabalho bem devagarzinho aqui. Bem ruimzinho mesmo. Só porque eu quero bem rápido aqui. Que ele recorte isso aqui pra mim. E aí a gente cria uma camada de recorte. Ele ficou bem ruim. Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui. Trazendo de volta. Porque pelo amor de Deus. Ele acabou com a nossa foto. Essa seleção é muito ruim. Beleza. A gente vai dar um trabalhinho bem ruimzinho aqui. Mais ou menos assim. Só pra trazer ela de volta. Pra vocês perceberem. Que é um... É literalmente a junção de bootleg. Beleza? É... É... Nessa noção aqui. Vocês vão entender o porquê. Vamos deixar ele aqui. Aqui mais ou menos. Tá bom. E agora a gente vai querer uma imagem. Deixa eu dar um... Puxar esse aqui. Só pra eu ter... Uma camada aqui. Notorious BID. Que eu quero agora uma lá de cima. Acho que essa daqui tá até boa. Não. Tá bugadona. Muito pequena. Vai ficar sem... Sem... Vamos tentar achar uma. Agora a gente quer uma. Acho que a que fica mais lá atrás. A gente quer uma que fique mais com o background. Será que essa daqui eu consigo pegar? Consigo. Beleza. Vou pegar ela aqui. Vamos jogar lá atrás. Nossa. Ela é pequenininha. Será que se eu aumentar ela vai ficar... Nossa. Ficou um lixo, cara. Olha lá. Pô, cara. Esse é o chato da internet. Você achar a imagem de boa categoria, né? Vamos procurar aqui. Mais um grande. Ainda mais ele, né? Que ele tem antigo, né? As melhores fotos dele estão lá pros 90. Epa. Epa. Essa daqui tá irada, cara. Será que ela vai vir boa, galera? Ou ela vai vir aquela foto bostola? Acho que ela vai vir aquela foto bostola, hein? Enfim. Mas eu vou deixar ela aqui. Essa eu vou deixar ela aqui porque ela tá muito maneira. Ficou bem legal com o background. Aí a gente tira aqui os cantinhos, né? Vou aumentar aqui o brush. Ok. Vamos voltar lá. Vamos fazer uma referência. Beleza. Mais ou menos isso. Tá faltando aqui a cidadezinha de Nova York. Então a gente pode vir aqui, ó. Brooklyn Vector. E a gente pega aqui mais ou menos isso que tinha ali, né? É, ele ainda pegou a cidade de Brooklyn, né? Vamos botar aqui. Brooklyn PNG. Vamos ver se a gente acha, né? Vai aqui, né? Não custa procurar. Aqui, ó. Demos a sorte de achar, né? Normalmente vocês não vão achar, não, galera. A gente deu uma sorte aqui. O que é isso? Vou jogar aqui. E agora a gente joga lá em cima. A gente joga lá em cima de tudo. Se eu não encontro tem isso aqui. Eu vou aumentar. Beleza. Mas o meu BID, ele vai vir lá pra cima. Por quê? Ah, cadê? Isso aqui que vai vir aqui pra cima. Isso aqui é outra coisa que eu posso apagar. Eu vou diminuir isso aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Como se eu estiver seguindo o meu texto. E agora vem aquela parada. Porque a gente vai ter que brincar um pouquinho com esse texto. Vamos aumentar ele aqui. Vamos voltar lá pra pegar a referência. Ele usou uma cidade. Ele usou uma parada bem grande ali. Por isso que ele botou Brooklyn. E agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Aumentar isso aqui. Né? O importante desse estilo bootleg. Que a gente não fique muito atrelado. Com os nossos tiques de designer, né? O importante é ficar legal na camisa bem no estilo, né? Foca que você está fazendo um efeito bootleg. Você não está fazendo um design 100% perfeito, né? A gente vai voltar aqui nesse estilo do pose aqui. Ok? Eu vou dar um ctrl-c. Porque o que eu estou pegando aqui são essas luzinhas aqui, ó. Tá vendo? É, isso aqui você acha simplesmente botando lá como light effect. Coisas assim. Ok. Eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui aqui. Vou pegar esse aqui aqui. Mais ou menos aqui. Isso aqui é bem legal que dá um a mais. Para a arte, ó. Ok? Ah, Cliffs. E lá atrás, cara? Lá atrás a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Isso aqui a gente pode deixar. Vamos botar todos eles num grupo. Aí a gente vai vir aqui, clicar aqui embaixo. Vamos botar um gradient map. Acopla lá atrás. Isso aqui quase toda a camisa faz. A gente pode botar aqui, ó. Com esse heatmap aqui. Qual é esse heatmap que eu estou usando? Eu já ensinei para vocês isso aqui, né? Ele é 231b... Copia aí, galera. Eu vou passar para cá para eu não ficar falando. Senão eu vou acabar falando errado. Esse daqui, né? Isso aqui é um gradient map. E é com esses códigos aqui. Ok? E é mais ou menos isso aqui. Olha lá. O que vocês podem fazer também? Vocês podem passar também o mesmo gradient map aqui para debaixo, aqui nessa cidade, ó. Olha que maneiro. Galera. A bootleg é mais ou menos isso aqui, ó. Você vê que aqui, no caso, ele pegou uma cidade bem melhor do que a gente pegou, né? Ele ainda botou alguma coisa lá em cima. Ok? O que a gente pode fazer também para finalizar? A gente pode pegar uma... DenotoriousBid, né? Escrever aqui em cima, né? Só de brincadeira. Vamos diminuir aqui essa letra, né? Está em 700. Eu estou achando muito grande. Isso aqui eu acho que vai ficar até pequeno. Vamos trocar a letra aqui. Vamos botar aqui um brancão. Vamos botar aqui. Escrever até errado, né? E aí vocês podem pegar uma fonte de caligrafia. Tipo essa daqui assim, ó. Ok? E aí vai de vocês, porque agora a gente pode brincar também com os styles dela. Deixa eu ver aqui que eu tenho um style de gold. Galera, vocês estão aí de brincadeira, mas eu já ensinei para vocês como vocês fazem isso aqui, ó. Beleza? Olha só. A gente pode ir jogando aqui, ó. Isso aqui ficou legal, ok? Para você... Aqui, ó. Está vendo? A gente faz um negócio bem bootleg mesmo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui essa letra aqui. Botar um E maior. Vou botar um T maiúsculo. Vou botar o Big em maiúsculo. Não, o Big não ficou legal em maiúsculo. Vou botar só assim, ó. Beleza? Tá aí. Nossa camisa bootleg. Ok? Vamos pegar aqui rapidinho. Vou dar um Ctrl Shift Alt E. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui na camisa do post. Deixa eu tirar aqui. Ctrl T. Vou aumentar. Vou dar um Ctrl S. só para a gente ver como ficou. Bootleg básico, galera. Cara, com esse processo, beleza? Com esse processo aqui, vocês conseguem fazer 100%. Eu quis passar bem rápido, beleza? E, assim, sem a gente pensar muito no que a gente ia botar, mais ou menos. Porque eu acho que o mais difícil para fazer esse tipo de estilo é você saber fazer a palavra, beleza? O Big, no caso, aí. Que é o mais complicado. Os Styles também, que depois eu botei ali em cima na letra. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vou dar um Ctrl S aqui. Que é essa daqui, né? Deixa eu dar um clicão aqui. E passar para vocês o preset desse Style aqui. Ok? Vocês vão vendo aí. Esse Stroke é só a parte branca do lado de fora, beleza? Isso aqui é o Inner Shadow, né? Gradient Overlay. Ok? E um Drop Shadow. Aí. Vocês vão perceber, galera, que o mais difícil realmente é você achar a imagem, ok? E ficar nesse trabalho de, pô, procurar a melhor imagem para recortar, ok? Mas o background lá de trás, ok? Ele é praticamente a própria imagem, ok? E vocês vão ficar nesse estilo de recorte e cola. Recorte e cola. Cria camada, tira um pouquinho, bota a camada, beleza? Muitas das imagens também, é outra dica que eu posso dar para vocês, ok? Elas têm também esse estilo aqui, ó. Que é um raiozinho, né? Esse raio aqui, ó. Geral bota, cara. Isso aqui... Isso aqui em camisa bootleg, cara. É praticamente... Tem gente que quando faz esse estilo aí é obrigatório botar esse raiozinho. Inclusive eu botei aqui na do Pose, ó. Beleza? É... Tranquilo, galera. Olha, é muito irado. É fácil de fazer, ok? E vocês... É... Eu posso até trazer mais um, beleza? Eu vou fazer mais um vídeo sobre. É... Ok? Acho que na próxima eu vou estar trazendo algo mais bem trabalhado, né? Tem algumas camisas aqui que são bem legais. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é aqui. Você vê? Se você perceber... Isso aqui é recorte e cola, beleza? Isso aqui é um círculo... Ó, deixa eu voltar aqui para vocês. Isso aqui é mais ou menos isso aqui, né? Rapaziada, para fazer esse círculo aí, eles criam um shape, né? Assim, mais ou menos, né? E aí eles pegam a imagem, vamos supor, essa imagem aqui do Notorious, né? Eles vêm aqui, eles botam a imagem dentro do círculo, ó. Mais ou menos assim, né? Olha lá. Aí se você botar ela no grupo e dar um Ctrl T, você vai conseguir mover. E aí o que eles fazem? Eles clicam duas vezes e criam um stroke por círculo. Olha lá. Aí dá para aumentar esse stroke. E depois ainda dá para criar aqui. Isso aqui. E aí vocês podem tirar depois por dentro e tal. Enfim. É... Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Olha que maneiro. Muito maneiro, né? Olha aí, ó. Outra aí, ó. Recorte e cola aqui. Esse aqui tem um efeito mais 3D, ó. Bem básico. Isso aqui, ele deve ter posto uma fumacinha lá atrás. Essa daqui do Neymar, ó. Pô. E a rapaziada curte muito, cara. Eu, inclusive, gosto muito desse tipo de estilo, ó. Esse aqui também está bem legal. Eu trouxe esse estilo bootleg para vocês do McGregor, né? Ah, esse aqui está bem legal. Olha lá. Do Jimmy Butler. Aqui. Galera, isso aqui é só... Cara, olha como é fácil. Isso aqui, ó. Vou estar destrichando isso aqui para vocês. Isso aqui é um texto que ele botou. Depois ele provavelmente botou um gradiente aqui, ok? Botou duas strokes. Separou as strokes. Acho que até pode ter três aqui, né? Porque esse preto aqui, né? O branco, o preto. E tem outro branco, né? Cara, bem fácil. Esse aqui da Tina Turner também está bem legal. Como vocês podem ver, olha os raios ali atrás, né? Esse aqui da Dele, né? Enfim, tem vários, galera. Galera, praticamente foi esse o vídeo de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou dar um CTRL Z aqui para a gente finalizar aqui bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar trazendo mais uma vez esse estilo para vocês estarem fazendo aqui comigo do zero. Beleza? É sempre legal. Eu gosto de fazer essas artes do zero. Acabo testando minhas habilidades aí de fazer... Desculpa. De fazer mais rápido. Ok? Fazer um negócio assim bem rápido e sair um negócio novo. Às vezes eu me espanto. Beleza? Mas é isso. Um beijão do Cliffs e tamo junto. Basando? Tchau.